Música Vamos embora gente, mostrar pra vocês aí Feira Nova Música Eita gente, vamos descendo aqui a ladeira da entrada da cidade aqui Música Música Feira Nova, vai, estão asfaltando aqui, sobe a ladeira? Música Música Sobe rindo, e tu também sobe rindo? Música 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 É, gente, tá ficando bonito, viu? Feira Nova aí, gente Ai, beguinha vazinho, os beguelite ali Ai, gente, vamos conhecendo aí as ruas de Feira Nova Biblioteca Municipal Música 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 Tem uma igreja católica ali embaixo, aí, a gente vai pra lá, viu? Vamos filmar logo a Rua da Aurora Música 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 Música